Ar puro e tranquilidade. Enquanto o São Paulo tem uma partida complicada no meio de semana pela Copa Libertadores, o Palmeiras se prepara em Atibaia, a 70 quilômetros da capital paulista. A equipe fica na cidade até sexta-feira. E o técnico Wanderlei Luxemburgo vai poder contar com a volta do atacante Kleber, que ficou suspenso por três partidas. Como o São Paulo tem vários jogadores pendurados, Valdívia pode ser uma arma. A ideia é usar o meio campo para provocar cartões dos jogadores do São Paulo. Assim, eles ficariam de fora da segunda partida. Será? Ele é chato quando domina a bola? O Valdívia, com certeza. Se não fizer falta nele, ele vai dentro do gol. Então, vamos utilizar ele aí, eu pelo menos ali, vou pegar a bola, tocar bastante nele para ele forçar o cartão em cima da equipe de São Paulo. Vocês vão ter que decorar os dez jogadores de São Paulo que estão pendurados, né? Não, decorar não. Decorar a gente não decora. Mas você, hoje, pela imprensa, por jornais, enfim, pela internet, você sabe o jogador que está pendurado ou não. E sempre o treinador pede para partir para cima, né? Para tentar o jogador ser expulso ou tomar o segundo ou terceiro cartão amarelo. Então, você tem que ter inteligência. E nessa hora, vale tudo.